Bom dia galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu vou fazer um trabalho aqui e gostaria de mostrar para vocês o que eu vou fazer e o porquê de eu fazer esse trabalho, beleza? Então pessoal, a gente está tendo um problema aqui quando chove muito forte a água do esgoto a inspeção, a caixa de inspeção aqui, está transbordando então está saindo um pouco de água dentro do piso do salão o que a gente vai fazer pessoal? A gente vai fazer um ladrão para que essa água quando chegar próximo aqui a borda da caixa de inspeção ela não sai para cima do piso então ela vai sair lá na guia para poder não ficar molhada aqui dentro do salão então quando chegar no nível dos canos aí essa água vai ter uma vazão para sair lá na guia, beleza? Para não ficar saindo dentro do salão aqui então ela vai ter uma vazão 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 aqui então pessoal como vocês podem ver ficou dessa forma aqui então galera quando chover e querer transbordar lá não vai transbordar mais porque tem os dois canos saindo lá e aí o que acontece? com o peso da água essa tampinha abre pessoal o peso da água ela abre quando a água parar de sair ela desce, tá vendo? aí ela lacra ali e aqui galera vai colocar uma 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 chapa de ferro que é para poder os carros vir aqui e não quebrar ou alguém também não pisar aqui e torcer o pé então vai ser colocada uma chapa de ferro cobrindo aí para poder não ter problema do pessoal se machucar aí então é isso aí galera se vocês gostaram do vídeo deixem o like de vocês se inscrevam no canal aqui dentro pessoal já está os canos aqui também o cano está aqui também então quando a água querer transbordar aqui não transborda mais porque quando chegar naquele nível ali ela vai jogar para a rua beleza pessoal? se vocês gostaram do vídeo pessoal deixem o like de vocês se inscrevam no canal para quem não me conhece meu nome é Geraldo Serequeira do canal Geraldo Serequeira e até o próximo vídeo